Tá na hora da previsão do tempo. Quarta-feira, neste exato momento, faz 32 graus aqui em Três Lagoas. O dia começou com o céu limpo, um solzinho até agradável aí no período da manhã. Mas agora, na parte da tarde, as temperaturas tendem a aumentar. Mas não passa dos 32 graus. Então, vamos ver como que fica a previsão do tempo para Três Lagoas amanhã aqui e região. Três Lagoas amanhã tem mínima de 19 graus e máxima de 32 graus. Brasilândia, 17 graus com mínima e 33 graus de máxima. Água Clara, 18 graus de mínima e também 35 graus de máxima. Vamos para a parecida do tabuado agora, ver como que fica o tempo lá. Mínima de 18 graus e máxima de 31 graus. Paranaíba e Inocência, dia ensolarado e a máxima é de 32 graus, viu? E de acordo aí com o Centro de Previsão de Tempo dos Estudos Climáticos, e umidade relativa do ar está a 45%. E no final de semana, Israel, vem chuva por aí, viu? É com você! E aí Obrigado.